E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar de um assunto que normalmente o pessoal nos pergunta tanto aqui nos comentários dos vídeos quanto nas nossas redes sociais a respeito de dados para RPG, certo? Então a gente vai falar um pouquinho a respeito para que servem, como obter e outras coisinhas a mais, beleza? Bem, os dados no RPG basicamente servem para algumas coisas. O RPG é um jogo de interpretação de papéis e ele tem a parte de interpretação de papéis, no qual você cria o seu personagem ou um personagem que for proposto, o mestre fizer e te entregar, ou personagens prontos das aventuras. E você dá vida a esse personagem, só que o RPG não é apenas um teatro, não é apenas um faz de conta, ele tem a parte de jogo também. E esse jogo tem as suas mecânicas para decidir como as pessoas, como os jogadores, os personagens conseguem realizar determinadas ações ou determinados feitos. E através dessas mecânicas, dessas regras, se utilizam os dados, porque ficaria muito arbitrário, por exemplo, para o mestre de jogo ou narrador, ele dizer assim simplesmente, ah, você conseguiu, você não. Eventualmente ele pode fazer isso, dependendo de como for feita a descrição da ação, tanto por ele quanto pelo jogador. Mas mesmo assim, num combate, por exemplo, ou numa cena de ação, ficaria muito arbitrário o mestre dizer simplesmente você não conseguiu. O seu personagem não conseguiu. E você faria o que? Acharia ruim, obviamente. Então, para que fique mais justo o jogo e não coloque decisões arbitrárias na mão de um jogador, existem elementos que geram a aleatoriedade do jogo. Na maior parte das vezes são os dados, que quando você rola adicionado a uma característica ou conta uma característica, dependendo de como são as regras do sistema de jogo que você utiliza, eles vão te dar um resultado. E interpretando as regras, interpretando esse resultado, dá para saber se o seu personagem foi ou não bem sucedido em uma ação. Lembrando que não é sempre que se usam dados. Há jogos de RPG que utilizam outros elementos para compor essa questão da parte de aleatoriedade. Pode usar cartas, peças de dominó, marcadores e por aí vai. Mas a gente vai falar isso em outro momento, em outro vídeo, certo? Mas basicamente os dados para o RPG funcionam dessa maneira. Então, cada sistema de jogo, ele vai ter um tipo de dado, um conjunto de dados diferentes, que ele vai utilizar para resolver essas questões. Vou apresentar para vocês alguns dados, alguns tipos de dados mais comuns, que você pode encontrar por aí e explicar um pouquinho como se utilizam eles nos jogos. Pronto, aqui nós temos os nossos dados, alguns dados, e vamos falar um pouquinho a respeito deles. Primeiramente, a gente vai falar dos dados de seis faces, que são os mais comuns que a gente vê por aí. E basicamente são aqueles dados que tem no jogo de War, que na maior parte dos jogos de tabuleiro tem, que você acha em qualquer vendinha aí de esquina em todo lugar do Brasil, certo? Tem uns que são mais bonitinhos, com as runas, mais perto, e outros estilos, por exemplo, tem este aqui, assim, para o lado, tem um plano, assim, vários estilos, certo? Mas isso aqui pouco importa. O que importa é que muitos jogos, muitos sistemas, utilizam esse dado, acho que é um dos mais utilizados. Por exemplo, jogos como o Dragon Age, RPG, o 3D IT, o GURPS e vários outros jogos, achando populares, usam apenas dados de três faces. Ou você usando três dados, né? Ou dois, ou um apenas, dependendo do sistema que você utiliza, certo? Em jogos como o D&D, né? Ele é um dado utilizado para dano, dano de armas, né? A gente vai utilizar dano de armas. E em jogos como o Dragon, ele resolve outras situações secundárias, além de danos, mesmo não sendo o dado principal do sistema, certo? Vou falar aqui de outro bastante popular, que são os dados de 20 faces. A maior parte dos jogos, assim, baseados no Dungeons & Dragons, ou o próprio Dungeons & Dragons, usam ele como o dado principal para a resolução dos conflitos de jogo, né? Nos testes, enfim, em tudo. É um dado que tem 20 faces, né? Do 1 ao 20. E alguns estão mais estilizados como outros. Esse aqui, por exemplo, ó, que é o de runas, né? Não tem vários, assim. Eu não vou sair mostrando tudo também, não. Como eu falei, ele é muito utilizado em sistemas baseados no Dungeons & Dragons, como o Tormenta, Old Dragon, Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros, DCC e vários outros, né? Principalmente para a resolução dos principais conflitos. Outro tipo de dado bastante utilizado são os dados de 10 faces, certo? Que são os famosos D10, né? A gente chama os dados de 10... os dados... o nome que a gente dá aos dados, né? Muitas vezes os nomes carinhosos, abreviações, são relacionados às faces. Então a gente chama D10, D6, D20. De acordo com as faces. Mas o dado de 10 faces, como o nome diz, ele tem 10 lados, que vai do 1 ao 10, ou muitas vezes representado como 0. E ele basicamente é utilizado em jogos como Vampira Máscara, Obisomem Apocalipse, Mundo das Trevas, né? E alguns outros jogos desse tipo. Também como no Legends of Five Rings, né? A Lenda dos Cinco Anéis, utilizam dados de 10 faces. Um aqui que é interessante e também, né? Como eu falei nos outros dados, ele também é usado no D&D como um dado para dano. Calcular dano de algumas armas. Outro que é muito utilizado em vários sistemas são os dados de porcentagem, ou os dezenados, ou os dados de dezenas, né? Basicamente, ele vem com os números dezenados. Do 0,1, ou aliás, do 10 ao 0,0, que representaria o 100. Mas, ou as unidades, né? Seria do 0,1 ao 10. Como é que se utiliza esses dados aqui dezenados? Por exemplo, há jogos como o Call of Cthulhu, no qual você rola um dado de 10 faces para representar as unidades, e um dado dezenado para representar as dezenas, né? Então, você rolaria, por exemplo, aqui, ó. Traia aqui, ó, um 20 e o 3. Seria o resultado de 23. Por exemplo, se saísse aqui o 0, o 0 e o 3, seria o 3 normal. Se fosse 1, 0, 0 e 0, 0, aqui seria o 100. Em sistemas que usam características, porcentagens, esse dado é muito utilizado, como o sistema Diamond também. É bastante utilizado. No D&D, serve justamente para ver porcentagens também, alguns testes de porcentagens. Temos os dados de 12 faces, né? Que aí, eles são mais utilizados. São utilizados num jogo chamado 1 Anel, né? São bastante utilizados nesse jogo. Mas é usado muito mais no D&D, ou de Dragon, e outros sistemas semelhantes, para fazer o cálculo de danos de algumas armas. Basicamente isso. Da mesma maneira, os dados de 8 faces, os D8, eles são usados para fazer o cálculo de danos de arma também. E, por fim, os dados de 4 faces, que são usados para danos de arma. E também, todos eles também, os que eu falei, a maior parte deles, também são usados para danos de magia. Mas são usados mais para cálculo de danos. Basicamente, são essas as utilidades dos dados de forma bem resumida. Bem, normalmente, quando a gente adquire os dados, a gente pode adquirir os dados de maneira separada. Por exemplo, a gente compra um D6, ou um conjunto de D6, ou um conjunto de 10 faces, D20, enfim. Ou unidades. Ou nós compramos, assim, em conjunto, que vem no saquinho, assim, que vem, normalmente, o conjunto de dados, que normalmente a gente usa para jogar o D&D, certo? Porque aí vem o dado de 4 faces, um de 6, um de 8, um de 10, um dezenado, e um D12 e um D20. Normalmente, normalmente, vem dessa maneira, certo? Obviamente, você pode comprar separadamente as quantidades que você considera mais adequada. E a maior parte das pessoas perguntam, Vinícius, onde é que eu compro dados? Normalmente, na maior parte das vezes, eu compro dados aqui no Brasil em lojas que vendem artigos de RPG, certo? Eu não vou citar uma loja, porque a gente acaba esquecendo e tudo. Tem umas que as pessoas têm boas experiências, outras não, né? Então, eu prefiro não citar, assim, uma loja em específico para comprar no Brasil. Mas, contudo, na descrição do vídeo, tem links, principalmente da Amazon, para a venda de dados, né? Normalmente, são vendidos esses conjuntinhos assim, certo? Você pode comprar por lá, ou da loja que você for da sua preferência. Mas, comprando pelos links que estão lá embaixo, você ajuda bastante a gente. Além disso, você pode adquirir no mercado livre, né? Conjuntos de dados também. Lá vende conjuntos de dados, como a gente vai mostrar também nas imagenzinhas. Você pode comprar por lá. Outra alternativa é pelo AliExpress e outros sites chineses, né? Esse conjuntinho aqui, eu comprei no AliExpress. Comprei ele, mas um monte de outros conjuntos de dados. Basicamente, ele tem uma boa qualidade, né? São simples, né? Mas, tem conjuntos mais bonitos, mais vistosos. E eles têm um preço muito bom, né? Obviamente, demora um pouco para chegar aqui no Brasil, mas chega. Alguns outros sites, eu não tive a experiência de comprar por eles, mas amigos meus compraram. Dizem que já tem uma experiência um pouco ruim. Apesar de serem muito baratos, muitas vezes não chegam. Então, você tem que pedir reembolso, comprar. Tem uma chateaçãozinha. Mas, o AliExpress, até hoje eu comprei e nunca deu problema. Mas, aí também fica a seu critério. Você pode comprar pela Amazon, AliExpress ou na loja que for da sua preferência, certo? Os dados, esses conjuntinhos aqui, eles não costumam ser muito baratos. Você vai contar eles por volta de R$30, né? Pode contar por menos. Por exemplo, no AliExpress você conta por bem menos. Ou pode ser mais caro. Por exemplo, dados metalizados, né? De metal, eles são muito mais caros, né? Ou dados com mais detalhezinhos e tal, mais enfeitados. Mas dados simples, eles ficam nessa faixa, assim. Até R$30, mais ou menos. Sem contar o frete. Mas, assim, por exemplo, os dados de seis faces, como esse aqui, você acha baratinho. Por exemplo, isso aqui eu comprei R$0,25, né? Dado esse tamanzinho aqui. Então, você pode achar em qualquer mercadinho, assim, e tal. Dá pra você achar esses dados de seis faces facilmente. Alguns jogos, alguns conjuntos de jogos, como, por exemplo, o D&D Essentials, o Star T7, a caixa do Dragon Age. Já vem com conjuntos de dados pra você utilizar, né? Mas aí faz parte do D7, você teria que adquirir ele. Se você quiser comprar mais conjuntos, aí fica a seu critério. Normalmente, você pega e pergunta, ah, quantos dados eu precisar ter? Aí é seu critério, né? Inteiramente seu critério. Muitas vezes, o que é recomendável é que, por exemplo, no D&D, cada jogador tenha o seu conjunto de dados. Pra não ficar pegando o dado do colega, ou ficar só um conjunto de dados na mesa. O mestre quer fazer uma rolagem, o sujeito botou o dado por baixo de livro e tal. Fica aquela bagunça lá danada pra achar o conjunto. O dado agave demorando. Então, se cada um dos jogadores tiver o seu conjuntinho, fica mais simples. Também, por exemplo, você... Como no D&D, os danos das armas são calculados pelos outros dados. Por exemplo, um mago, quando for soltar algum tipo de magia, uma bola de fogo, por exemplo, ele vai precisar de muitos dados de seis faces, né? Dependendo do nível. Ou então, um guerreiro vai precisar de uns D10, uns D12, uns D4, dependendo da Mucleiro, que vai precisar de muitos D8 pras suas magias. Então, é bom ter uma quantidade um pouquinho maior desses outros dados também. Mas, assim, não precisa desesperar. Poxa, eu vou ter que comprar mil reais em dados. Não, não necessariamente. Normalmente, eu tenho aqui... Deixa eu pegar aqui, meu... Eu tenho uma caixinha aqui, ó, de dados. Que essa caixinha aqui, vocês veem sempre por aqui por trás, ela foi adquirida ao longo de vários anos jogando RPG. Alguns dados eu comprei, outros dados eu ganhei. Outros dados vieram em conjuntos de jogos, né? Em conjunto de D&D, conjunto do Dragon Age. Enfim, alguns fui comprando, vim... Outros tem de jogos de tabuleiro também. Então, não é uma coisa que eu comprei tudo de uma vez. Ou você vai ter que comprar tudo de uma vez. Vai comprando aos poucos, com o tempo, conforme você for sentindo necessidade e for podendo também, certo? Basicamente, essas eram as dúvidas que surgiram nos comentários, nas redes sociais, nos vídeos também. E se você tiver alguma outra dúvida ou questionamento, que acabou passando batido aqui nesse vídeo, você pode botar aqui nos comentários, de forma bem tranquila, civilizada e educada, que nós responderemos na medida do possível, certo? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se tiver sido útil, né? Se tiver sido legal, se tiver gostado do vídeo, dá aquele joinha. Se não, pode dar o dislike. Mas, se você gostou mesmo, passa por seus amigos, né? Compartilha. E nos siga nas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Ah, e se você não for assinante do canal, assina o canal também e clica no sininho. Que toda semana a gente tem vídeos novos, bacanas, interessantes para ajudar vocês. Beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. E aí 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 E aí